Seja muito bem-vindo a este vídeo e eu te convido agora a entrar em um buraco negro dentro do Geômetro Dash junto comigo, bora? Ixi! Tone 618 é o nome de um buraco negro super massivo e consegue controlar uma galáxia inteira só com a sua força gravitacional. E eu não sei por que raios os caras pegaram esse buraco negro e colocaram dentro do Geômetro Dash em uma fase simplesmente impossível! Eu já falo isso jogando pela capa, mano. Olha essa thumbnail aí, você tá maluco, vai ter que ser uma máquina pra clicar tão rápido assim, você tá louco. Mas enfim, pelo que parece, fizeram um level inspirado nesse buraco negro e eu quero reagir agora de perto com vocês. Tô muito curioso porque eu não sei o que me espera, cara. Provavelmente eu vou passar mal de ver tanta Wave, porque eu passo mal com o Wave. Eu também! Mas enfim, pra quem não sabe, eu também jogo Geômetro Dash, tá? Eu gravo gameplay Geômetro Dash aqui pro canal. Tem alguns vídeos aqui do canal, se você quiser dar uma olhada lá depois, cara, eu recomendo demais. Porque aqui só tem vídeo top, irmão, só tem vídeo da hora, beleza? É sim. Bom, mas sem mais enrolação, vamos com o que eu tô ansioso, cara. Quero ver do que se trata esse buraco negro do Geômetro Dash. 3, 2, 1, let's go, bora! Tone 618 Remake, Preview 1, Geômetro Dash. Rapaziada, peço desculpa se não for esse vídeo mesmo do Tom 618, tá? Porque eu procurei uma par, mano, e o mais recente que eu achei foi esse, tá? Beleza, mané! Bora então entrar em um buraco negro aqui no Geômetro Dash. 3, 2, 1, play. Vamos aqui, vamos. Ó, como é que começa já? Ah, já começa daquele jeitão, né, mano? Nossa, mas tem umas passagens secretas já, já bagunçou bastante já, mano. Nossa, mas tirou tinta ali da ball, tá? Tirou tinta, irmão. Olha isso, olha isso, quer ver? Ó, agora, nossa, você tá louco, velho. Beleza? Tá, fechou. Perfect Wave ali, sem segredo, tranquilo. Quer dizer, tem muito segredo ali, né? Nossa, olha o tamanho desse UFO, olha o espacinho que ele passou ali, cara. Isso é brincadeira, mano. Olha isso, ó. Olha o tamanho do UFO, gigantesco, passando um espaço pequeno. Nossa, velho. Nossa, nossa, mas calma. Não, rapaziada, que isso, mano? Que isso, que isso, que isso, que isso. Tipo assim, já passou de um buraco negro esse aí, já virou, sei lá, já virou. Mano, olha isso, velho. Olha o tanto de chave também, cara. O cara pegou duzentas chaves em um segundo, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Ó. Você tá louco, velho. Olha isso, mano. Não, ali eu só spamava e orava, irmão. Só spamava e rezava pra dar certo, tá? Olha isso, mano. Mano, olha essa Dual Wave, cara. Olha isso. Mano, não é possível que tenha uma lógica no meio disso, cara. Não é possível, mano. Os caras devem fazer esse level no 0,001 de velocidade, tá ligado? Pra saber tudo, porque não é possível, mano. Olha isso. Nossa, mas olha essa decoração que maravilha, né, mano? E as asteroides dentro do buraco negro, né? Só pode. Olha isso. Nossa, mas tem um demônio aí no meio, o capeta ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo parar bem na hora. Calma, calma, calma. Olha lá, olha isso, mano. Olha isso aqui, velho. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Mano do céu, velho. O que é isso, cara? Não, isso é impossível, mano. Desculpa, velho. Olha isso. Quem é? O que aconteceu ali? A Wave ficou curva. É isso mesmo, mano? Olha isso. Eu nunca vi isso na minha vida, mano. Pô, nem eu. Isso é possível no Geometry Dash? Olha aí. Não. Não é possível, mano. Não é, não é, não. Cara, como que essa curva aconteceu, mano? Eu nem vi, cara. Eu nem consegui ver. O que aconteceu? Pera. Tem um... Tá, beleza. Ali tem um Dual. Fechou. Pá, não sei o quê. Ah, tá. É esse de segurar, né? Eu acho, né? Não, não é, não. Calma. Ah, beleza. Não, não, não. Rapaziada, desculpa, mano. O que é isso, cara? Do nada o negócio faz uma curva. É agora. Ó, ó, ó. Olha isso, mano. Mano, impossível. Olha isso, cara. O que é isso? Tá, agora virou Dual Ship. Agora virou Ship normal. Agora virou Wave de novo. Vamos aqui. Nossa, meu olho tá doendo de tanto espinho na tela, velho. Você tá louco, velho. Ah, beleza. Beleza. Como se não bastasse, né? Tem mais coisa ainda. Nossa, nossa. Que claustrofobia total, irmão. Eu já tô sufocadaço aqui. Olha isso. Você tá maluco, velho. Olha. Se pá, se pá dessa parte que eu passo, tá? Se pá. Ih, GG, né? E a música para do nada de novo. Igual aos Lauder House, mano. É isso. Vamos lá. Tudo errado. Deixa eu só voltar nessa parte aqui. Que essa... Mano, essa decoração ficou sensacional. Ficou animal, velho. Olha isso aqui. É verdade. Do nada chega uma... Parece um castelo medieval pegando fogo, tá ligado aí? Só barbo. Chernobyl total. Let's go. Olha isso, mano. Olha que decoração linda, velho. Ó, ó. Ó. Vá, 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 vá. Nossa senhora. Ah, agora que eu vi as galáxias lá atrás, né, mano? Olha lá. Olha que da hora. Dá pra vocês verem lá atrás. Olha lá, lá, lá. As estrelas, pá, não sei o quê. Legal, legal. Top, top, top demais. Mano, essa curva... Olha essa curva de wave me pegou demais. Você tá louco, mano. Minhas declarações finais sobre esse level aqui. Basicamente impossível e muito bonito, tá? Muito legal. Muito hipnótico. Não, desculpa, rapaziada. Sobre esse level aqui, eu não sei se alguém verificou, se alguém tá tentando verificar até hoje, se tem alguém que realmente acredita que vai conseguir. Porque pra mim, irmão, pra mim, assim, tipo, dói dizer, tá? Dói. Mas, mano, nossa, velho. O cara que passar esse level aqui vai ficar mais próximo de um infarto do que um idoso de 97 milhões de anos, tá ligado? Porque, mano, só de chegar a 90% disso aqui, o cara já deve tá pipocando. Você é louco, sai fora. Mas, enfim, rapaziada. Mais um vídeo reagindo aos levels que vocês pedem pra mim lá no Discord, tá? Se você tem algum level que você acha da hora e quer que eu reaja em vídeo, mano, Lá no meu Discord tem a aba Sugestão Vídeo, tá ligado? Você entra lá, coloca o seu level lá e espera que eu possa estar trazendo futuramente o vídeo aí e reagindo a esse level, beleza? Ah, Matheus, mas você não tem o Discord. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo, cara. Não tem problema não, beleza? E, rapaziada, só pra avisar, esse vídeo aqui não vai ter sorteio, tá? Mas o próximo vai ter, então fica ligado aí. Bom, rapaziada, espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Se você curtiu, deixa lá aqui embaixo, se inscreve no meu canal. Se tem vídeo da hora, se tem vídeo top, beleza? Manda pra algum amigo seu pra me ajudar muito mais. E, claro, vira membro se você quiser, beleza? Tamo junto demais, valeu. Até o próximo vídeo, rapaziada. É mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho